A intenção ao fazer a música, aquela letra do Nando, era tentar recriar essa cultura do futebol no Brasil. Eu fiquei desestasiado quando vi a música, ela é incrivelmente forte. Todas as músicas do Skunk, essa que virou um verdadeiro clássico. Eu acho que o grande sucesso da música vem exatamente de uma letra tão popular. Cara, essa música bateu, cara, bateu na veia. É uma música que realmente estou feliz de ter composto essa canção um dia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho